Jornal da Orla na TV Olá, está começando mais uma edição do Jornal da Orla na TV e a convidada da semana é a educadora Cristiane Andréa que vai falar sobre os riscos da internet e o cyberbullying O Jornal da Orla na TV já está no ar Estamos de volta com o Jornal da Orla na TV e a convidada da semana é a educadora Cristiane Andréa que vai falar sobre os riscos da internet, o cyberbullying questões que preocupam principalmente quem tem filhos pequenos e adolescentes Olá Cristiane, grande prazer recebê-la Obrigada, prazer estar aqui no Jornal da Orla Bem, você fez uma palestra aí durante a semana para os alunos da questão do cyberbullying, a cultura da paz que é o tema do projeto Cidadão que o Jornal da Orla está realizando em parceria com a Prefeitura de Santos Como é essa questão, Cristiane? Então, as palestras elas foram direcionadas para as crianças para os adolescentes, pré-adolescentes e foi colocada bastante informação em respeito ao bullying ao cyberbullying, principalmente aos perigos da internet As questões que os pais hoje precisam estar alertas E muitos pais não ficam, não tem a noção do risco que significa a internet na mão de uma criança, de um adolescente porque do outro lado do computador, só Deus sabe quem está, não é Cristiane? Sim, hoje nós temos vários problemas, né? Nós temos a pedofilia, nós temos o grooming, que é o aliciamento inclusive hoje nós temos alguns adolescentes que já foram retirados do Brasil através desse grooming, através desse aliciamento alguns foram levados inclusive para o Estado Islâmico e através desse abuso Nós temos casos no Brasil, assim? Vários casos de adolescentes hoje que foram através de um abuso psicológico foram levados para fora do Brasil sem o consentimento da família são iludidos através de sonhos sonhos de brilhar nas passarelas da moda brilhar em grandes times de futebol e é lógico, o aliciador ele tem muito jogo de cintura ele sabe exatamente pegar a criança pelos sonhos pelas dificuldades e aí ele se torna amigo e através dessa amizade ele vai direcionando ele vai fazendo uma lavagem cerebral no adolescente, na criança e aí ele vai direcionando a criança da maneira como ele quer para poder retirar ela da família fazer com que a própria criança saia de casa, fuja e inclusive agora no Fantástico tivemos o caso de uma adolescente que foi embora para o Estado Islâmico a família nem sabia que ela já tinha tirado o passaporte inclusive ela já tinha até estava até fazendo a língua do país Como os pais devem proceder? Qual é a orientação que vocês educadores dão para os pais para evitar esse tipo de sofrimento? Eu sempre falo que a gente quanto pai, a gente responsável a gente tem a obrigação e a responsabilidade de estar sempre dando uma olhadinha, checando quais são os sites que as crianças acessam quais são os amigos que eles têm na internet com quem elas conversam quem são os amigos que permeiam a internet E tem uma faixa etária mais vulnerável que corre um risco maior são as crianças, são os adolescentes onde mora mais o perigo? Então, nós tínhamos uma faixa etária que era de 13 a 15 Infelizmente, hoje o risco já é de 9 até os 18, 21 anos eles estão correndo esse risco de estarem sendo aliciados através da internet porque hoje as crianças, as menores elas estão entrando mais cedo na internet elas estão acessando mais cedo Os pais já estão dando essa liberdade até por conta de que hoje é muito fácil uma criança de 8, 9 anos já ter o seu próprio celular Então, fica muito fácil acessar a internet através do celular Bom, a orientação é sempre o diálogo dos pais com os filhos Sim, sempre Existem limites também Você acha que os pais devem pôr limites principalmente as crianças Mas, tempo, horário Olha, você pode ficar no máximo meia hora por dia uma hora por dia na internet porque não é muito legal ficar o tempo todo na internet Não, não Inclusive, na palestra a gente falou sobre isso que são os riscos da internet que é o abuso o excesso de tempo que a criança fica exposta Hoje a gente já tem até algumas doenças psicológicas que são afetadas através desse desse tempo indispensável desse tempo que elas ficam na internet e também onde entra com quem conversa a questão da escola algumas crianças ficam até altas horas na internet Então, no dia seguinte essa criança está com a cabeça com o cérebro tranquilo relaxado para ir à escola para aprender Então, tudo isso mexe muito com o aprendizado da criança atrapalha o aprendizado Eu tenho uma outra dúvida também com relação ao excesso da internet A gente acaba perdendo um pouco o lado humano o afeto o abraço que fica tudo virtual As pessoas não perdem aquilo que tem de mais bonito o ser humano tem que é o seu amor para dar o afeto o abraço coisas assim? Sim, o excesso da internet também afasta a própria família Inclusive, hoje se a gente chegar num restaurante e der uma olhadinha as famílias estão jantando no restaurante e você pode perceber que o pai está no seu celular a mãe no seu celular e o filho no seu celular Então, assim, são momentos de lazer e de prazer que a família poderia estar unida desfrutando deste momento que é o momento gostoso o momento familiar da refeição em que a gente pode trocar ideias se aconchegar ao carinho da família e aí você percebe que cada um está no seu celular distante conversando com alguém ou fazendo alguma coisa realmente afasta Bem, sobre o cyberbullying quais são o tipo de ofensa o tipo de ameaça mais comuns entre os jovens que cursam por exemplo a escola vão à escola essa moçadinha que está indo para a escola e que recebe esse tipo de constrangimento Então, o cyberbullying ele é o bullying através de qualquer mídia digital não necessariamente só a internet pode ser pelo whatsapp pelo telefone e o cyberbullying geralmente ele pode ser ou não de cunho sexual mas geralmente ele afeta sim raça cor às vezes religião e aí o agressor ele se utiliza daquilo E se aproveita do anonimato muitas vezes? Muitas, muitas vezes o que eu também falo na palestra que não existe mais esse anonimato graças a Deus existe hoje as delegacias de mídia digital que procuram crimes cibernéticos que elas atendem os crimes cibernéticos inclusive a gente tem casos de artistas famosos que já procuraram essas delegacias e hoje estão processando essas pessoas agora a sociedade brasileira mostrou-se capaz de dar respostas a esse tipo de agressão esse tipo de crime André? então na verdade o grande problema é esse que as pessoas acham que através de um computador você pode falar o que você quiser sobre uma outra pessoa você pode agredir e você não vai ser punido isso não é uma verdade então assim graças a Deus alguns crimes estão sendo solucionados algumas pessoas estão sendo responsabilizadas penalizadas para que a gente acabe com essa com essa cultura de que eu estou atrás de um computador e ninguém vai saber quem eu sou da onde eu sou bem o melhor caminho então para evitar esses crimes é a informação é o diálogo e a educação a educação eu acho que é muito importante a gente estar trabalhando esse tema dentro das escolas porque às vezes os pais não tem muito esse entendimento de como a coisa acontece e dentro da escola como os educadores a gente após as palestras os professores trabalharam esse tema foi um folheto para as escolas do projeto as crianças puderam ter esse encarte como mais um instrumento para ser trabalhado dentro das escolas foram feitos cartazes depoimentos discussões e aí neste momento é que acontece o aprendizado eu acho que a criança quando ela sabe a diferença de uma brincadeira e do bullying ela já começa a se policiar a não também querer participar disso então eu acho que é importante a gente estar trabalhando isso dentro das escolas bem e fica o recado para os pais sempre de olho nos seus filhos e conversar quando tiver alguma dúvida não é isso? com certeza muito obrigado Cristiana Andréa foi um grande prazer tê-la recebida prazer foi meu e a gente está aí sempre se preocupando com as crianças sempre trazendo informações e o projeto cidadão que teve como tema o combate ao cyberbullying vai chegando ao seu final os educadores fizeram as escolhas dos melhores trabalhos confira as juradas se reuniram na sede do Jornal da Orla para definir os vencedores desta etapa do projeto cidadão eles atingiram o tema proposto que é a questão do cyberbullying e cultura de paz apresentaram coisas inovadoras criativas e apontando realmente o problema que a gente enfrenta hoje que é a questão do cyberbullying é muito bom poder compartilhar com os outros as ideias e verificar qual que é o melhor chegar num denominador comum mesmo mas foi difícil porque a criatividade do pessoal é boa a escolha durou pouco mais de duas horas e elas ficaram satisfeitas com o resultado pelos trabalhos e pelos poemas nós vimos nos poemas onde eles falam mostram assim o quanto eles entenderam o que é prejudicial que é um crime e que deve ser evitado que você pode postar você pode comentar mas não criticar porque cada um é um cada um tem os seus defeitos e isso não precisa estar expondo A cerimônia para a premiação dos alunos vencedores acontece na próxima semana Projeto Cidadão Cyberbullying e Cultura de Paz Realização Jornal da Orla Apoio Prefeitura de Santos Fótula Usada Digital e Coembra Engenharia e Soluções Música 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 Nós ficamos por aqui mas o Jornal da Orla na TV continua na internet a seguir em foco o Jornal da Orla com Flávio Rigg uma excelente semana a todos Música 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 Música